Esta iniciativa resulta de um desafio de facto das professoras de comunicação organizacional. Elas já fizeram iniciativas semelhantes com outros cursos, desta vez desafiaram o curso de teatro e educação e no curso de teatro e educação entendeu-se que a disciplina de produção teatral era aquela que mais facilmente permitia estabelecer estas pontes entre dois cursos da Escola Superior de Educação e que traz para os alunos, em particular os alunos de produção teatral, uma mais-valia muito importante. Ter a possibilidade de alunos de comunicação organizacional ouvirem aquilo que são as ideias dos alunos de produção teatral e poderem dar sugestões e contributos para melhorar esse plano de comunicação, enfim, achámos que era uma ótima maneira de, a partir de uma matéria concreta, que são os trabalhos que os alunos estão a fazer, de trocar experiências. Na Escola da Noite, onde eu trabalho, que é a companhia de teatro onde eu trabalho, nós não temos uma pessoa exclusivamente dedicada à comunicação, mas encaramos-la como uma parte do trabalho de produção teatral e, nessa medida, há muitos anos que a comunicação de projetos culturais e de organizações culturais, no caso, a Escola da Noite e mais recentemente o Teatro da Cerca de São Bernardo, é uma parte fundamental do meu trabalho. O grande desafio, como é óbvio, de qualquer comunicação ou comunicação de qualquer projeto é fazermos chegar a informação às pessoas. No caso particular do teatro ou dos projetos culturais à volta de um equipamento como é o Teatro da Cerca de São Bernardo, o grande desafio é darmos o passo seguinte, é garantir que as pessoas não só sabem que as coisas acontecem, como, de alguma forma, procurar cativá-las, atraí-las, fazer com que tenham vontade de vir assistir aos espetáculos. Esse é o grande desafio que orienta todo o nosso trabalho. Depois da Escola da Noite, eu acabei por ir trabalhar para uma agência de comunicação em Ideias Concertadas, onde há um conjunto grande de clientes, mas eu fui trabalhando mais especificamente clientes da área da cultura. Neste momento trabalho com várias organizações com atividade cultural em Coimbra, em Coimbra e não só. No trabalho é um trabalho de assessoria de imprensa, criação de conteúdos, gestão de redes sociais, campanhas, preparação de campanhas de publicidade, ações de relações públicas. Mas neste trabalho tem de haver sempre a base, tem de existir sempre a base, parece-me que é fundamental e, portanto, até para nós temos a garantia que os conteúdos, e o nosso papel intermediário é muito importante, que os conteúdos são transmitidos na íntegra, porque senão estamos sempre a falar num promenor, no acessório. Portanto, podemos fazer isso, mas depois temos de ter a garantia que há um local onde as pessoas conseguem ter acesso à informação toda que nós estamos a divulgar, porque senão podemos estar a deixar-nos enredar pelo meio. Eu considero importantíssimo o trabalho que se tem de fazer na assessoria de imprensa, na criação dos conteúdos, no acompanhar da experiência do assistir. Nunca desistirei de mostrar às pessoas o que elas não viram, portanto, mesmo depois do acontecimento ter decorrido, é importante mostrar que as pessoas perderam determinados espetáculos. Às vezes temos de escolher, mas também é importante fazer esse trabalho. Tchau. 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 Tchau.